Dia telespectadores, Bancada CNRT considera o discurso do Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, e a comemoração 28 de novembro, lei a valor do povo Timor-Leste. Vice-chefe, Bancada CNRT considera, se o Estado aproveita a sessão solene, o de ralo defesa Banihan, não foi culpa do Partido CNRT no Sanana Guzmão. Lihusi, Conferência e Imprensa, segunda-feira, Bancada CNRT considera, discurso do Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, e a comemoração, loram proclamação independência, Badala Ratno Lores, em Lima, e o município, Likisá, viola constituição, erdetele, artigo, ualo no Lores, nem a linha F. Patrocínio Fernandes considera, se o Estado aproveita momentos solene, e o Estado união, o de ralo defesa de honra, não foi culpa do Partido CNRT, não cairá a sessão na Guzmão. Bancada CNRT considera, se o Presidente da República, permite violar a constituição da República Democrática do Timor-Leste, o Sidenão, o objetivo de fazer o Fretlín, o governo Masque, o Sidenão, inconstitucional. Bancada CNRT considera o Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, viola a constituição da República, também, se o argumento siriano defende, se o discurso estaduniano não vai valor. Presidente da República, para honra, o cara e raíra, o povo nem matam. O povo já tem, mas, se o que viola a constituição da República, durante o ano. Presidente da República, nem a defesa de honra, não argumento sirê, o que defende a... O discurso do Estado, o 28 de novembro de 2021, o valor, também o povo toma, que o ronará, se o na... Bancada CNRT informa, Lolo, se o Estado, o discurso, e a vantagem para o povo, foca para o processo de desenvolvimento, e a raíra, não é, a dia, não desenvolve, o povo nem morre. Timóteo Guzmão, Elvira de Carvalho, RTTL.